Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje eu trago para vocês um vídeo de Street Fighter 5, porque quem acompanha aqui no canal deve lembrar, deve saber que tem pouco mais do que uns 5, talvez 6 meses que eu comecei absolutamente do zero, não tinha experiência nenhuma com jogos de luta, mesmo tendo já 3 décadas de videogame nas costas, era um gênero que eu ignorava e até que eu decidi um belo dia começar a treinar Street Fighter, mais especificamente Street Fighter 5 com a nossa querida Sakura e deu para aprender bastante coisa ao longo desse tempo, coisas que eu espero compartilhar com vocês e também recordar essa jornada, vou estruturar aqui da seguinte forma, vocês já estão vendo tá passando aqui no fundo imagens de lutas, essas lutas aqui foram uma sequência de vitórias que me levaram finalmente para o elo ouro, lá quando você chega no gold você pega um troféu então normalmente se você gosta de caçar troféus, esse tipo de coisa, é uma boa marca divisora para mim, vou continuar tentando subir, vou continuar treinando, minha meta é depois jogar o campeonato treta e outras coisas, enfim, quero competir, quero ir além, quero seguir me aprimorando porque tá bem divertido, mas acho que dá para aqui com vocês compartilhar um pouco da jornada, quem sabe se você está numa situação parecida com a que eu estava, posso te ajudar um pouquinho, como muita gente me ajudou, inclusive eu já aproveito aqui para deixar alguns agradecimentos e também começar a dar alguns nortes aqui, eu vou falar um pouco elo a elo, coisas que eu fui absorvendo, mas dicas universais aqui que eu aproveito junto com agradecimentos, é que primeiro de tudo um abraço para o Bruno lá do Voxel também, que me recomendou de cara o Paulo Web, que tem o site Guia de Luta e lá você encontra um PDF grátis, que no começo foi a minha bíblia e até hoje eu volto para consultar também, um livrinho muito bem estruturado, centenas de páginas com informações que vão te passar o beabá dos Jogos de Luta e depois uns conceitos intermediários e avançados também, vale bastante a pena dar uma olhada, vai ter link aqui na descrição para tudo que eu estou falando e também para o canal do Cilos, que eu acho um lutador muito bom e que eu acabei até me inspirando um pouco, porque ele fez vídeos da Sakura do Rookie até o Bronze, do Bronze para o Prata, do Prata para o Ouro e além elo a elo ele foi fazendo e lentamente adicionando um pouco de aprendizado a cada novo elo, então foi incrível, foi imensamente útil, porque ele demonstrava também o que ele estava falando, vou deixar linkado o canal dele e os vídeos também, porque me ajudaram muito, acho que pode ajudar vocês também. E finalmente, mas não menos importante também, obrigado para o Sarda, que também já trabalhou lá no Vox, eu manja muito de Jogos de Luta, me deu umas dicas nas redes sociais, assim como o Ariel, lá do Como Infinito também, um querido, muito obrigado aí para todas essas pessoas e vamos começar então relembrando aqui como é que estava no Rookie para mim, como alguém que saiu do zero, que eu acho que é a primeira coisa que eu tive que aprender e acabou sendo útil e ajudou, plantou as bases do que a gente viria a treinar depois. Acho que antes de qualquer coisa, é a ideia de que você vê que uma pessoa está jogando no comecinho e não sabe o que está fazendo quando está pulando demais. E depois eu abracei e eu gosto e eu sei que depois eu vou ter que reduzir também, mas na massa do que eu estou fazendo agora, ocasionalmente eu uso uns pulos, mas é mais quando eu vejo que o adversário não está tendo um anti-aéreo bom, acho que dá para abrir legal e dá para surpreender. Claro que mais para frente vai ter mais gente usando mais anti-aéreo, não vai dar para ficar pulando tanto, mas com a Sakura do jeito que eu estou, às vezes eu uso, mas você vê que quando a pessoa não sabe atacar nem uma barata, uma pulga, melhor dizendo, pulando para tudo que é lado, Então a primeira coisa eu acho que é se forçar a não ficar pulando tanto, acho que não pular te obriga por tabela a trabalhar num conceito essencial que são os footsies, que é você... O jogo de chão, o distanciamento que você vai manter do seu rival, distância para que você vai conseguir acertar ou não alguns pouques, distância que você está ou não pronto para engajar ou para fugir do que você precisar, conquistar terreno para tentar forçar o seu adversário a ir mais para o canto, ganhar vantagem na arena mesmo. Então, esses dois conceitos andam junto com o terceiro que eu vou jogar agora, que é começar a trabalhar no anti-aéreo também. Como está todo mundo pulando sem parar, porque ninguém sabe jogar no elo mais baixo lá no rookie, criar a memória muscular de você... Pode até começar mesmo, no caso da safra é fácil, porque você já abaixado consegue aplicar bem o soquinho do anti-aéreo com um soco forte, mas é fácil para a safra abaixar, dá o soco para cima e já tem um bom anti-aéreo ali. Então, já de cedo vai continuar valendo por vários e vários elos para frente e ter o anti-aéreo bem estabelecido. Então, para mim é o jogo no ar, no rookie primeiro, para você se obrigar a parar de pular. Isso, por sua vez, vai te levar e obrigar a trabalhar nos foots e ter um melhor domínio do terreno e, aos poucos, sacando o distanciamento. E você, tendo anti-aéreo, vai ter a vantagem contra os outros oponentes. Agora, já no bronze é onde fica um pouco mais interessante, porque aqui eu já acho que vale a pena gastar muito tempo no modo de treinamento, ficar lá no laboratório só experimentando não só combos e tentando cumprir os desafios também, mas especialmente adquirindo a memória muscular de ter uma porcentagem boa de acerto no que você quer fazer de movimentos especiais, o que é absolutamente essencial. Você tem que, se você estiver jogando num arcade stick, num joystick, ou no que você quiser conseguir, eu lembro, e lembro como se fosse ontem, inclusive, porque meio que é, poucos meses atrás, começar acertando, sei lá, 10, 20% do movimento super simples no Hadouken, acertando só isso mesmo, 10, 20%. Então, se você se obrigar a jogar todo dia, uma meia horinha, uma hora, fazendo em sequência mesmo, ficar só fazendo o Hadouken sem parar, fazendo o Dragon Punch, fazendo os quartos de luas e meia luas, e qualquer movimento de qualquer personagem que você precisar, fica praticando todo dia, e você vai ver que vai subir, e sobe até com alguma velocidade isso. Sobe, num dia você está 10% de acerto, no outro dia está 20, 30, 50, 60, quando estiver lá para os 70, 80, você já começa a botar mais em prática isso durante as partidas. Então, ter esse regime de treino, tanto para os movimentos básicos, como para combos também, acho que é essencial. E uma dica também que, não só o Seelos passou, mas eu vejo todo mundo falar, e repito aqui, porque realmente é muito bom, é você já criar a mentalidade e tentar fazer o certo, mesmo que isso venha te custar uma luta, mesmo no ranqueado, mesmo que esteja valendo muita coisa, às vezes você tem uma chance de With Punished, tipo, a pessoa dá um golpe no vento e você consegue colar para punir, não se contenta só com um dano mais baixo, se você já souber um encadeamento de golpes, um Braden Burr bom para você encaixar ali e punir, e causar o máximo de dano, mesmo que você não esteja 100% confortável com o timing dele, você faz, porque mais vale você tentar fazer o certo e errar, porque uma hora você vai acertar, do que você se condicionar a estar fazendo o mais fácil. Então, pode te custar, e vai te custar, algumas horas preso no elo, mas já vale a pena começar a fazer isso por ali. E finalmente a escalada do prata para o ouro, obviamente, nessa jornada aqui seria a etapa mais difícil, até porque agora o jogo já está velho, então, não só pelos smufs, mas pelo conhecimento adquirido, pelo nível do pessoal, se você for marchar agora, você está atrasado para a festa, então o pessoal no prata já está jogando como era ouro, antigamente o pessoal do ouro já vai jogando com platina, diamante, vai tendo essa adequação com o tempo, e aqui, por isso, você já precisa começar a ter um controle de frames, você precisa saber, ou pelo menos sentir, quais golpes que estão te deixando plus ou não, como é que você está em relação ao seu adversário, porque é um jogo de troca de turnos, basicamente, quando estão se batendo, você tem que saber não apertar botão quando você está sendo pressionado, só ficar defendendo numa boa, e saber quando é que o seu adversário está fazendo ou não alguma coisa unsafe, que não é segura e que você pode, assim que ele errar isso, virar o turno para você e começar a encaixar o golpe. E não só isso, vai andar de mão dada, começar a aplicar bem o seu uso do V também, acionar o V-Trigger, a eterna polêmica acaba sendo também, mas de você ter virado, às vezes, até não merecida, mas se você estiver usando bem o seu V uma luta que você estava sendo massacrado, basta uma sequência bem encaixada, capitalizando bem, que você faz a maré virar rapidinho. Então, você ter um bom uso do V, você ter o seu Brighton Burner já bem sólido a essa altura também, e você acha, inclusive, muitas e muitas dicas, internet afora, se você estiver buscando o Brighton Burner do seu personagem, particularmente no meu, você vê que eu uso bastante isso ao longo de todas as lutas aí, é você abrir com o soco médio da Sakura de curta distância, e aí você pode emendar, se for para punir bem, o soco forte para trás, já emendando imediatamente com o Dragon Punch, é uma ótima, mas também você vai começar a pensar e ver algumas Friend Traps que você pode fazer, você deixar o seu adversário num jogo de ter que fazer adivinhações, adivinhações, é sempre positivo para você. Eu lembro que no... quando eu estava já partindo mais para as últimas lutas, uma coisa que entrou para o meu plano de jogo, e tem sempre um plano de jogo, inclusive, mas um que certamente entrou para o meu, é você notar que várias vezes eu faço um combinho, que é você botar o soco alto médio, e aí você faz o chute médio baixo, e faz uma meia lua para trás com um chute fraco, que aí você consegue emendar outro desse, você pode fazer isso aí basicamente duas vezes seguidas, e a tendência do adversário é sempre, sabendo que na segunda ele vai conseguir te bater, já emendar com um golpe rápido, então se você for mais rápido que ele, já emendar, no caso, um Dragon Punch EX, que é o que eu costumo fazer, nossa, 99% das vezes isso dá certo, então isso está totalmente no meu plano de jogo, e foi um diferencial para conseguir saltar do prata para o ouro, então ter essas surpresas, saber montar armadilhas, saber reverter essas armadilhas, foi a chave para mim para sair do prata para o ouro, e vamos ver agora como é que vai ser o aprendizado para continuar subindo e indo além do ouro, mas basicamente a minha jornada, o meu estado, o meu jeito de jogar com o Sakura agora, está por aí, eu deixei rodando essas partidas de quando teve a minha subida para o ouro pela primeira vez, fica aqui registrado para a posteridade, então, mas no futuro espero trazer guias mais completos, espero trazer mais novidades, e seguir acompanhando o lançamento até o Street Fighter 6 chegar, eu agradeço a todo mundo que eu já falei aqui, que eu apoiei, vocês aqui nos comentários também, quem assiste os vídeos, espero que tenha sido divertido e informativo, agradeço por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos, aquele abraço e até a próxima! e aí os